O próximo ambor de bater no mundo, eu estou aqui, na sala da minha casa, vou vingar agora. Eu falei que eu ia vingar você agora, eu vou vingar. Vou ter que bater no seu, porque você não bateu também. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sabia que ela tinha esses horários, podia ter me falado, que aí eu me programava para não assumir esse serviço aqui, mas tá bom. Aí você vê o que é melhor, se quer hoje mesmo na noite, o que é mais tarde ou amanhã, 10 horas da manhã, beleza? E aí 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 Já não sei para onde vou Pode até não dar em nada Isso aí E 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 aí É que já era, eu tentei ajudar o cara, mas não tem jeito mesmo, sabe? Hummm, bonito isso, eu vou atentar a ver mesmo. Nossa, ninguém tá caprichando na casa do seu padre, não é? Pode jogar, vamos roteir, tá lá no telefone, vamos roteir. Pode ir, pode ir. Só acender o jogo. Vamos lá, sabe o que tá acendendo? Vamos lá.